A estatística é um bom modo de enganar as pessoas. Então, se você me permite, eu vou mostrar para você como enganar usando a estatística. Aliás, tem livro sobre isso. Esse livro aqui é um excelente livro que mostra como é que você pode mentir usando a estatística. Se você ler o livro, você vai entender o que eu vou falar agora. Então, vamos lá. Vamos preparar a sua mente para isso. O que você prefere? Você aí que está me assistindo, preste atenção nisso. O que você prefere? 90% do dinheiro que está atrás da porta A ou 10% do dinheiro que está atrás da porta B? Favor fazer uma escolha racional. Você consegue fazer uma escolha racional para escolher entre 90% do dinheiro que está atrás da porta A ou 10% do dinheiro que está atrás da porta B? Tarefa impossível, sem conhecer o valor absoluto atrás de cada porta. Concorda comigo? Bom, então você começou a entender que você não pode ir só pelo percentual. Você precisa saber o valor absoluto. Só o percentual não resolve. Como é que você vai escolher se você quer 90% do que está atrás da porta A ou 10% do que está atrás da porta B, se você não sabe nenhuma nem outra? E vou te dar mais uma dica. Olha só, eu tenho para lhe vender uma varinha mágica que aumenta em 100% a sua chance de ganhar na loteria. Ou seja, dobra a sua chance de ganhar na loteria. Só que a sua chance de ganhar na loteria é atualmente 1 para 100 milhões. Eu vou te vender uma varinha mágica que a sua chance agora vai ser 1 para 50 milhões. Você acha que na prática faz alguma diferença? A chance era de 1 para 100 milhões. Agora a chance é de 1 para 50 milhões. Você acha que na prática faz diferença alguma? Nenhuma. Eu não quero comprar essa varinha. Ela não vai me servir de nada. porque é difícil de eu ganhar com 1 para 100 milhões. Como é difícil de eu ganhar 1 para 50 milhões? Não mudou em nada a minha perspectiva. Não é verdade? Agora que eu preparei o seu cérebro, eu vou te mostrar uma coisa. Eu vou te mostrar a diferença. Isso vai te valer para o resto da vida. A diferença entre risco absoluto e risco relativo. Então vamos lá. Vamos ao que interessa. 200 pacientes infartados participaram de um estudo sobre prevenção de morte súbita e foram randomizados em um grupo controle para a cebro e um grupo tratado com a droga X. O maior risco de você ter um infarto é já ter tido um. Quem já teve um tem mais chance de ter o segundo do que quem nunca teve ter o primeiro. Então prevenção secundária é fundamental. porque se você já teve um infarto, você tem uma chance enorme, comparado com a população em geral, de ter um outro, porque já mostrou que você tem a doença. Então existem muitos trabalhos tentando fazer prevenção secundária. Então vamos lá. Eu vou pegar 200 pacientes que já infartaram. Eu vou pegar 100 deles e vou colocar tomando água com açúcar. Tomar uma pílula de açúcar, um placebo. E vou pegar 100 pacientes e vou dar uma droga X que diz que reduz morte súbita no primeiro ano, porque o perigo é o primeiro ano, maior do que tudo. Se você já sobreviveu o primeiro ano, o maior risco já passou, depois do infarto. Então eu vou pegar o primeiro ano de infarto, que é o risco maior, e sem eu vou dar uma pílula de açúcar e sem eu vou dar o remédio que eu estou estudando. Muito bem. No final de um ano, 12 meses, dois pacientes morreram no grupo controle. Ora, de 100 morreram dois, a mortalidade foi de 2%. E um paciente morreu no grupo tratado com a droga. Um em 100. Isso significa que em um ano houve uma redução de 1% em mortalidade no grupo tratado. Era 2% no grupo controle. 1% no grupo tratado, na realidade, nós salvamos 1%. Ou seja, em cada 100 pacientes, a gente salva um. Ou seja, em um ano foi salvo. Quando eu ponho entre aspas, por que eu ponho salvo entre aspas? Porque salvar é relativo, ele pode morrer no ano seguinte. Ele pode morrer 10 dias depois que acabou o estudo. Eu não salvei ele para sempre. Eu retardei a morte dele, eu não sei quando. Foi salvo um paciente. Isso significa que a droga salvou, entre aspas, um paciente quando comparado com o grupo placebo. Agora, vai lá comigo. A droga X reduziu a mortalidade em um ano, em 1%. Você concorda? Morreram 2 no grupo controle. Morreu 1 no grupo tratado. Cada grupo tinha 100 pacientes. 2% menos 1%, 1%. Então, a droga reduziu a mortalidade em 1%. Agora, olha só. Redução de risco absoluto é a diferença entre os riscos absolutos dos dois grupos. 2 menos 1% dá 1%. Para salvar um paciente em um ano, usando a droga X, eu tenho que tratar 100 pacientes. Então, eu começo te perguntando. Você está interessado em tomar uma droga? Que 100 tem que tomar? E só um vai se beneficiar? E os outros 99? Eles vão gastar dinheiro, sem contar os efeitos colaterais. Porque a droga não é inócua. Ela vai causar problemas. Então, fica com isso aí. Agora, vamos lá. No final de um ano, dois pacientes morreram no grupo controle. E um paciente morreu no grupo tratado com a droga X. Isso significa que em um ano houve uma redução de 50% em mortalidade. É verdade. De 2% foi para 1%. Ou seja, em um ano foi salvo 50% no grupo tratado, que teria morrido se estivesse no grupo placebo. Só que esse 50% é 1% dos pacientes. Agora, a redução de risco relativo é baseada na relação entre os riscos absolutos dos dois grupos. No caso em questão, é 50%. Foi de 2% para 1%. Num período de um ano, a droga X reduz em 50% a mortalidade em pacientes que já tiveram infarto. Se eu falar isso, eu não estou mentindo. Mas eu estou usando risco relativo e não risco absoluto. Eu tenho aqui os dois. No de cima, eu estou dizendo assim. Num período de um ano, a droga X reduz em 1% a mortalidade em pacientes que já tiveram infarto. Verdade. Nesse agora de baixo, num período de um ano, a droga X reduz em 50% a mortalidade em pacientes que já tiveram infarto. Agora, eu lhe pergunto. Se você está lendo isso, se falar para você que a droga reduziu em 1%, você está interessado em tomar essa droga? 99% não vão se beneficiar, 1% vai se beneficiar. É quase jogar na loteria. Quem é que vai se beneficiar? A chance de ser você é 1%. A chance de não ser você é 99%. Você acha que vale a pena? Agora, e se eu te falar que a droga reduz em 50%? Agora, você quer tomar a droga, né? Mas é o mesmo resultado. Eu estou usando a mesma droga, o mesmo estudo, só que eu estou apresentando estatisticamente de forma diferente. Como você não é especialista em estatística, como o médico em geral não é especialista em estatística, não faz a distinção entre valor relativo e valor absoluto, e o representante do laboratório chega no consultório dele e fala, doutor, essa droga reduz a reincidência de infarto miocárdio ou morte súbita após o infarto em 50%. Ele fala, ah, eu vou passar para os meus pacientes. Você acredita que é permitido, por lei, a revista que você chama de científica, a revista médica, que você chama de científica, apresentar os resultados com 50%, com valor relativo ao invés de valor absoluto? Aliás, a maioria dos trabalhos é apresentado na forma relativa. Qual a apresentação que iria facilitar mais a venda da droga X? Redução de 1% em mortalidade ou redução de 50% em mortalidade? Se você fosse representante da indústria farmacêutica e vendesse essa droga, você acha que você ia chegar no médico e falar assim, isso reduz em 1% a mortalidade. Ou você ia chegar no médico e falar assim, doutor, a redução é de 50%. Claro que você escolheria os 50%, mas se você for ver, na realidade não é 50%. Aquilo é um engano. Na realidade é 1%, porque 100 tomo e 1 beneficia. A droga X reduziu a mortalidade em um ano em 50%. Olha que coisa fabulosa. Até eu estou interessado em tomar essa droga. Só que, na hora que eu vou fazer análise estatística, eu vejo que isso é um blefe. Eu vejo que eu estou sendo enganado. Como eu sou ignorante, eu não sou, mas estou me referindo a quem é. Como eu sou ignorante em estatística, eu engulo isso. Como nós médicos não somos treinados em estatística, eu quando cheguei a Harvard, a primeira coisa que eles fizeram, disseram, você está muito bem, gostamos de você estar aqui, mas a primeira coisa que você tem que fazer para ser um bom pesquisador é saber estatística. Não existe cientista sem estatística. Tem muita gente que se diz cientista e não entende nada de estatística. Não tem jeito de você ser um bom cientista se você não entender de estatística. Desculpa, isso não existe. É uma piada. E essa piada custa vidas, custa sacrifício de gente, custa gente tomando remédios que não precisava e nem deveria. Por causa dessa conversa fiada que você está vendo aí agora, demonstrado para você. O maior obstáculo para a descoberta não é a ignorância. É a ilusão de conhecimento. E a pessoa pensar que sabe e acha que aquele conhecimento que ela tem é o suficiente. O mais perigoso que eu conheço é pouco conhecimento. Porque o cara que não sabe nada, ele não se habilita a nada. Aquele que pensa que sabe pilotar um avião, ele morre pilotando. Porque ele pensa que sabe. Aquele que pensa que sabe o que está fazendo e não sabe, esse é o problema. Então nós estamos sendo enganados, querido. Você pode pegar lá e ver os estudos. Se você, hoje, como a informação está democratizada, você vai na internet e procura esses estudos. Você vai ver que é tudo apresentado com valor relativo. É um absurdo. Eu acho um absurdo a lei permitir que isso seja apresentado desse jeito. Porque é um modo de enganar. Me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. Essa é a verdade. E não adianta você dar uma de avestruz. Porque a avestruz, quando tem problema, ela enfia a cabeça no buraco, na areia. E fala assim que não está acontecendo. Está acontecendo com você, sim. Está acontecendo com você. Está acontecendo com seus pais. Está acontecendo com a sua família. Está acontecendo com seus vizinhos. Está acontecendo com seus amigos. Todo mundo está sendo enganado. Eu sou o único que estou aqui, pôr a minha cara a tapa e dizendo que o problema está aí. Isso tem que ser consertado de uma certa forma. Porque não pode continuar assim. Por que não usar estatina? Porque, primeiro, estatina é um veneno. E não sou eu, não. Olha aqui, tem aqui um trabalho japonês. Eu trouxe um. Eu podia trazer 100. Olha lá o que ele está dizendo. Estatina estimula a teresclerose e falência cardíaca. Ou seja, um remédio que foi usado para prevenir a teresclerose e falência cardíaca causa a teresclerose e causa falência cardíaca. E diminui a produção de coenzima Q10, diminui a produção de squaleno, diminui a produção de dolicol. Perturba o cérebro. Prejudica a memória. Dá dor muscular em todo lugar. Dói aqui, dói aqui, dói ali, dói ali. Perturba a cognição. Eu conheço professores universitários que tiveram que parar da aula porque começaram a tomar estatina. Ninguém vai decidir por você. Você tem que decidir. Você que está assistindo a esse programa, você pensa com carinho. Porque a responsabilidade da sua saúde é sua. Não é do seu médico. É sua. E você que tem esse conhecimento, eu recomendo que você assista isso de novo, porque tem muita informação sendo passada aqui. e você vai poder avaliar. Se você está participando desse programa, você deve ser uma pessoa culta, inteligente, que está procurando aprender mais. Então, por isso que me dá prazer estar aqui discutindo isso com você. Entendeu? Porque você vai ver que eu não estou brincando. É uma coisa séria. E que você, sabendo disso, vai ser mais um divulgando, mais um jogando Estrela do Mar no oceano. Então, depois que você assistiu tudo isso, eu não quero que você, por conta própria, se você está tomando estatina, pare. Não. Você primeiro estuda, você pesquisa, você vai pro seu médico, você discute com ele, você precisa de alguém te assessorar no desmame da estatina. Eu não estou aqui recomendando pra você parar a estatina abruptamente. Alguém tem que te orientar como é que faz. Tá bom? Tá bom?